Hã? Mas o que? Hã? Olha só o que nós temos aqui, hã? Uma ovelhinha pequenina e perdida. Veja só. Minutos depois, ligando para a mãe. Mãe, me ajuda, socorro! É melhor vocês começarem a rezar muito, pois eu vou arrebentar cada osso da cara de vocês. Vocês vão precisar andar de cadeira de rodas, se eu só preciso. Eita porra. Ai. Fudeu.